Falei moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, me sigam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre a nova atualização do eFootball, né cara? Que essa sim talvez contenha os times, contenha o crossplay e tudo mais, né cara? Que a gente, você sabe muito bem que a gente já tá meio sem paciência pra Konami, né velho? No que se trata de Konami, mas vamos falar sobre essa próxima atualização porque já temos data. Quando que ela deve estar sendo disponibilizada, o vídeo só vou tratar pra falar sobre a data, tá rapaziada? Sobre conteúdos eu vou trazer em um futuro vídeo porque é sempre complicado quando se trata de Konami, né cara? É adiantar conteúdos pra vocês porque a gente sempre acha que vai chegar isso, mas no final das contas acaba não chegando nada. Então futuramente a gente fala sobre os conteúdos em si. Lembrando que esse vídeo tem um patrocínio do eFootball, tá rapaziada? Então se você não tem o melhor aplicativo de futebol da atualidade, cara, baixe ele imediatamente nesse QR Code que está aqui na tela ou no link aqui na descrição, tá rapaziada? Lá você consegue ter acesso a muitas informações do mercado da bola, do futebol brasileiro, cara, que está a todo vapor. Lá você tem todos os detalhes também sobre as ligas europeias lá que também tem todas as informações e também lances de melhores momentos. Vocês vão acompanhar tudo por lá, tá rapaziada? Então lembrando, baixe aqui o ano futebol, está aqui no primeiro link na descrição. Não perde tempo, aproveita e vem ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol. Bom, rapaziada. Falando basicamente aqui sobre o eFootball, né galera? O vídeo vai ser curto porque eu só vou tratar de data. Como vocês sabem, a última atualização que saiu na semana passada, a gente esperava muitos conteúdos. A gente esperava muitos conteúdos, mas infelizmente não correspondeu com as expectativas que foram geradas pelos fãs. A gente esperava os times... A gente não esperava, havia sido confirmado por eles, tá rapaziada? Os times, o crossplay, o modo edição também, né cara? Mas infelizmente nenhum desses conteúdos chegaram e se tratava de atualização 2.4.0, se eu não me engano, né cara? E como vocês sabem, as atualizações que costumam ter mais melhorias são as atualizações que mudam o primeiro número, né cara? É que aí já é uma versão nova do eFootball, uma versão completa, não uma versão adaptada, tipo a versão 2. alguma coisa. Não, aí já seria a próxima atualização no qual que estamos nos referindo nesse vídeo, rapaziada, seria a atualização 3.0, tá? Que sairá agora no mês de janeiro. Então, essa atualização, eu estou bem mais confiante que vá colocar esses conteúdos. Mas eu pretendo estará fazendo um futuro vídeo mais detalhado, mostrando pra vocês as informações sobre esses assuntos, se deve ou não chegar. Mas é claro que eu espero que sim, né cara? Porque eles já prometeram chegar agora em dezembro, não chegou. E uma nova versão de futebol chega agora em janeiro. Então não tem mais margem pra erro, né cara? Não tem mais tempo pra erro, pra estar, sei lá cara, perdoando, pedindo desculpas aos fãs, pros fãs estarem mais uma vez tendo paciência pro adiamento deles, né cara? Então eu espero que chegue agora, no mês de janeiro, nessa atualização que foi confirmada por eles, a 3.0. E essa atualização, inclusive, já foi colocada na base de dados do jogo, tá rapaziada? Essa atualização vocês já encontram lá presentes na base de dados do jogo. E é o update 3.0 e também será a Season 3, a terceira temporada do eFootball 2023, tá rapaziada? Então sim, também nesse dia, além dessa nova atualização, também começa uma nova temporada, ou seja, uma nova versão do eFootball. Então deve ter muitas melhorias, né cara, essa atualização, ainda mais do que tivemos nas últimas, tá cara? E isso eu pretendo trazer, falar sobre conteúdo, mas futuramente, quando a gente tiver um pouco mais de propriedade pra falar sobre isso, e quando a gente tiver um pouco mais próximos da atualização ser disponibilizada, tá rapaziada? E como vocês sabem, é de prática, a Konami sempre libera essas atualizações às quintas-feiras, né cara? Ela sempre costuma, nas quintas-feiras, a Konami disponibilizar essas atualizações. Ou seja, deve chegar por volta do dia 19 ou o dia 26 de janeiro, tá cara? Deve chegar mais pro final do mês, ou seja, deve faltar basicamente um mês pra essa atualização estar sendo disponibilizada, ou na quinta-feira do dia 19 ou na quinta-feira do dia 26. Pode ser que seja também no dia 12, né cara? Pode ser que fique também no dia 12, então vamos levar em consideração essas três datas. É só um presumo, tá rapaziada? Porque a Konami ainda não deu uma pista de quando é que deve ser disponibilizada, então o presumo vai ser durante essas três datas, tá? Que eles costumam disponibilizar lá para a metade do mês. Então levando essas três datas em consideração, é a que deve estar chegando, né rapaziada? O eFootball 2023 versão 3.0, tá cara? É legal, né mano? Mas é claro que vai ser mais legal ainda se a Konami realmente é liberal que a gente espera que vá sair, né cara? Liberal que realmente a gente espera que vá chegar, já que infelizmente não tem sido assim não só nos últimos meses, mas nas últimas versões do jogo, né cara? Tanto no PES 21 também, mas ainda menos. Mas nesse fútbol está absurdo o tanto que eles prometem e o tão pouco que eles entregam, né cara? Mas aparentemente é isso até o momento, tá rapaziada? Quando eu tiver mais informações sobre essa atualização 3.0, eu trago para vocês em um futuro vídeo, tá? Então fica ligado aqui no canal, se inscreve aqui para não perder nenhuma informação. Deixe seu like. Eu fui no brequeiro, rapaziada. Até a próxima e falou!